Olá a todos, meu nome é Ana Vitória da Luz Frasca, sou bolsista do PROBIC e esse é o projeto de pesquisa Geodiversidade no território do Geoparque Caminhos dos Câneos do Sul. Essa proposta tem como objetivo reconhecer a geodiversidade na área do projeto Geoparque Caminhos dos Câneos do Sul. Bom, quanto a essa área do Geoparque, ela é compreendida em quatro municípios de Santa Catarina, que nessa representação a gente tem em azul, que são eles Morro Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande e três municípios do Rio Grande do Sul, nessa representação aqui nesse tom mais verdinho. E os municípios são Cambará do Sul, Mampituba e Torres. Isso totaliza sete municípios e uma área total de 1.304 quilômetros quadrados aproximadamente. Aqui nessa imagem eu trago o mapa de localização do Geoparque Caminhos dos Câneos do Sul, mas com um pouco mais de enfoque nos limites do Geoparque dentro dos limites municipais. E aqui uma representação da localização dos limites do Geoparque em tons de amarelo, que com o auxílio do programa Google Earth, que nesse período de pandemia foi de suma importância, visto que não eram previstas somente idas a campo, mas também eram necessárias essas idas a campo, e para se conseguir confirmar a natureza de algumas feições e processos estudados. Essa etapa foi um pouco comprometida, então, em detrimento do Covid-19, e com isso acabou impedindo essas atividades em loco. Então, o programa veio para facilitar esse processo. Bom, o projeto pode ser dividido em duas frentes principais, sendo a primeira etapa principal do projeto mais voltada para a pesquisa das bibliografias a respeito dos temas e conceitos principais, como a geodiversidade, os geosítios e os geomorfocítios, entre outros, e informações físicas naturais dos municípios que estão contidos no Geoparque. Essa etapa foi realizada já no ano passado, complementada esse ano. Já a segunda etapa, ela foi realizada a partir da compilação e compreensão dessas pesquisas que foram realizadas, sendo concluída com a realização das representações cartográficas geomorfológicas de detalhe e a localização do geomorfocítio. Para se chegar no mapeamento em si como resultado, foi necessário compreender a base da representação cartográfica geomorfológica, além de adaptá-la ao contexto brasileiro e o digital, além do levantamento das informações necessárias para realizar sua composição. A base utilizada foi a carta geomorfológica de Itália desenvolvida nos anos 90 e o sentido da adaptação, ele vem por parte de existir alguns processos, como os glaciares, que não são encontrados aqui no Brasil. E digitalmente, no sentido que toda a metodologia foi criada manualmente e as cores, por exemplo, são representações que eram baseadas em lápis de cores de uma marca do local. Para a realização da elaboração da carta geomorfológica em si, é necessário compreender diversos aspectos do local, como a litologia, dados estruturais, a representação dessas formas, a hidrografia também é presente, assim como as formas dos depósitos e os depósitos do local, que podem ser de diversas origens, como gravitacionais, águas correntes superficiais, processos marinhos, eólicos e até mesmo os antrópicos. Como resultados, foram desenvolvidos dois mapeamentos principais, junto à equipe do projeto, e os dois mapas são localizados na bacia do Rio da Pedra, que fica ao extremo sul do estado de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul, sendo correspondente a maior parte inserida no município de Jacinto Machado e também nas porções do município de Cambará do Sul. Aqui nesse primeiro mapa, nós temos a representação correspondente à cartografia das principais feições da bacia do Rio da Pedra, e nessa segunda representação, o recorte espacial foi definido apenas em uma parte da bacia, mas não a sua totalidade, e concentra-se apenas em uma planície de inundação, que representa a jamorfologia do jamorfocítio dos terraços fluviais da planície colúvio-aluvionar. Como considerações finais nesse trabalho, ele serviu como uma espécie de criação de um banco de dados, não somente da parte da pesquisa bibliográfica e dos conceitos, como também da cartográfica, e além de contribuir para todo o grupo de pesquisa, e não somente nesse trabalho. Agradeço a todos e deixo aqui o meu contato via e-mail e também o contato do professor coordenador. Muito obrigada.